O Supremo começou a julgar uma ação que questiona a lei de um município gaúcho que regulamenta a cobrança de taxas de prevenção e extinção de incêndios. Marta Ferreira traz os detalhes. A norma em discussão é do município de Itaqui, no Rio Grande do Sul. A cidade fica a cerca de 600 quilômetros de Porto Alegre. A taxa é de serviço de prevenção e extinção de incêndio, socorro público de emergência, desabamento, buscas de salvamentos e outros riscos. O município também estipulou a cobrança de taxa para emissão de certidões e atestados. Em 2022, o então Procurador-Geral da República, Augusto Aras, questionou a cobrança. Um dos argumentos é de que essas taxas incidem sobre serviços típicos de segurança pública, que devem ser prestados de forma geral e indistinta. Assim, essas atividades de prevenção e de extinção de incêndios deveriam ser financiadas por meio de impostos. O PGR alega ainda que a norma viola a previsão constitucional de que a criação de taxa deve estar vinculada ao exercício do poder de polícia e à utilização de serviços públicos específicos. O processo foi levado para análise do plenário em sessão virtual sob a relatoria do ministro Flávio Dino. Ele acolheu em parte o pedido feito pelo Procurador e assim decidir que a taxa não pode ser cobrada. No voto, o relator citou diversos precedentes em que o Supremo afirmou a inconstitucionalidade de normas como essa. Flávio Dino destacou ainda que o combate a incêndios é um serviço público geral indivisível e deve ser viabilizado mediante cobrança de impostos e não da cobrança de taxa. O prazo para os demais ministros apresentarem o voto termina dia 15 de março.